Fala galera, chegando com as primeiras informações desta sexta-feira, dia de mais treino na Toca da Raposa 2, Cruzeiro vai acertando aí os ponteiros com o técnico Paulo Pessolano pensando no clássico de segunda-feira no Independência, a venda de ingressos, hoje tem a venda para todo mundo sendo aberta, agora pela manhã a partir das 10 horas, mas ingressos praticamente esgotados, o Independência vai estar com um grande público, árbitro definido para o clássico de segunda-feira e o volante Matheus Jussa que pode ser anunciado nesta sexta, assim que finalizar os exames e assinar o contrato, vamos seguir acompanhando todos os detalhes a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, deixe o seu like, curta aí o vídeo, não custa nada, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe, vamos juntos em mais um Primeiras do Dia, Cruzeiro que treina agora pela manhã na Toca da Raposa 2, tem três dias ainda para preparar o time e o técnico Paulo Pessolano, hoje, amanhã, sábado e domingo, quando fecha a preparação. O Machado, eu já falei sobre isso, ele até apareceu no treinamento com o grupo, mas o Cruzeiro disse que ainda não está totalmente liberado, vamos ver se hoje tem alguma atualização no quadro do volante Felipe Machado, é um jogador que o Paulo Pessolano gosta muito, mas ele vem aí de um período já grande de inatividade, não sei se ficaria à disposição de qualquer forma para o duelo de segunda-feira contra o Atlético, nenhum outro movimento, no departamento médico, o técnico Paulo Pessolano vai ter que quebrar a cabeça ali com as peças que ele tem para montar um time para esta superação, vamos dizer, em um momento de dificuldade que o Cruzeiro vive em quatro jogos, uma vitória apenas, um empate e duas derrotas seguidas e a pressão cada vez maior por parte da Nação Azul. Nação Azul que vai comparecer em peso, Cruzeiro divulgou mais de 15 mil vendidos, hoje abre a venda de ingressos para todo mundo, se sobrar alguma coisa, a venda ainda para sócio, mas com certeza o Cruzeiro vai colocar mais de 20 mil torcedores no Independência, tem a parte também do Atlético ali no setor Cadeira Ismênia, pouco mais de 1.800 ingressos, então será um grande público no Independência, mesmo sendo de segunda-feira, 8 horas da noite, mesmo tendo reajuste, o torcedor cruzeirense mostra que jamais vai abandonar e estará em peso lá na segunda-feira, esperando, claro, uma resposta diferente para ser aí dada pelo elenco neste momento de instabilidade que o Cruzeiro vive na temporada. O árbitro está definido, Paulo César Zanovelli, ele foi o árbitro naquele clássico entre Cruzeiro e Atlético no ano de 2021, que o Cruzeiro venceu com um gol do Ayrton, o Paulo César Zanovelli que recentemente passou a ser árbitro FIFA e tem a responsabilidade agora de apitar o clássico de segunda-feira às 8 horas da noite no Independência. Lembrando que agora tem VAR, então já terá o VAR neste duelo e vamos confirmar toda a arbitragem. Paulo César Zanovelli será o árbitro, o assistente número 1 Guilherme Dias Camilo, o assistente número 2 Felipe Alain Costa, o quarto árbitro Leonardo Rotondo Pinto, o inspetor será o Juliano Lopes Lobato e o VAR, Marco Aurélio Fazecas, o assistente de VAR será o Frederico Soares, Vilarinho e o observador de VAR, Márcio Eustáquio Santiago, é a arbitragem completa para este compromisso. Para a gente fechar, Cruzeiro está próximo de anunciar a contratação do Matheus Jussa, que já vai finalizar os exames médicos, assim que assinar contrato, Cruzeiro deve oficializar a contratação do jogador, fica a expectativa se ele já passa a treinar imediatamente com o elenco, vinha trabalhando lá no Fortaleza, apesar do Fortaleza não contar com o jogador, ele estava treinando lá normalmente e chega aí para ser opção para o técnico Paulo Pessolano. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!